Olá pessoal, hoje o que eu quero trazer para vocês, na verdade, é uma dica de compra. Por que dica de compra? Como vocês sabem, eu estou mudando lá a sala, vocês já viram o andamento como está. E eu estava atrás do que usar como decoração. Quando eu fui comprar a tinta para pintar as paredes, eu fui numa loja grande de material de construção. Na verdade, fui na Leroy Merlin. E, por coincidência, era a quinzena do Faça Você Mesmo. Então, o que aconteceu? Tinha muita coisa em oferta mesmo. Então, por isso que eu estou fazendo isso. Para vocês verem que, com um pouco de olho clínico, a gente pode economizar muito. Desculpem. O que aconteceu foi o seguinte. Eles tinham muito material que estava com defeito. Só que, esses defeitos podiam ser muito bem consertados. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Agora, esses porta-retratos que estão aqui, eles estão, não sei se está sendo fácil de ver, mas eles estão com arriscos na pintura, sujos. Aqui, não sei se dá para ver bem. E, estavam realmente em oferta. Olha lá. Vamos ver se dá para ver. Dá para ver, gente? Olha o preço. Esse outro aqui, estava mais barato ainda, porque esse daqui está, inclusive, sem o vidro. Mas, olha isso aqui. E essa outra peça aqui, o relógio está, tinha perdido o ponteirinho ali dos segundos, né? E ele também está arriscadinho. Mas, olhem isso aqui. Vamos ver se dá para ver. Olha lá. E isso daqui, eu já tinha, né? Esse maior, vocês acham que já até viram ele durante a filmagem. E achei os quadrados pequenininhos. Ah, mas não está mais usando esse tipo de estampa. Não, não está realmente. Mas, por que deixar de comprar numa oferta? Se o importante vai ser a parte de trás, que é justamente a moldurinha dele, que nós vamos usar para fazer quadros novos. Então, o que eu quis mostrar para vocês é isso. Com um pouquinho de olho clínico, vocês podem economizar muito. E eu vou mostrar em vídeo depois, cada um desses materiais sendo reciclados, ganhando a vida nova que eles vão ter. Espero que vocês tenham gostado e até!